Fala pessoal, beleza? Rafa Nunes aqui na área pra trazer mais um react vídeo pra vocês Nossa, eu tentei mudar minha intro e ficou uma bosta Mas enfim, família, salve, salve todo mundo que tá aí Já peço que deixe o like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Se tu for inscrito, deixa um comentário legal, bacana E comenta aí se tu gosta de Boku no Hero E principalmente se tu curte o Todoroki, né? E hoje a gente tá com ele, mano Iron Master, até meio esquisito escutar só o Iron Master Sem a participação do Papiro, sem a participação de outros aí Mas enfim, né? Vamos ver se eu vou curtir, eu ainda não escutei É o rap do Todoroki, do Boku no Hero Não vou usar o seu fogo Iron Master, uau Enfim, mano, vamos ver se essa vibe é animes aí E eu já vou deixar um aqui, ó Assiste Black Glover Não é um anime pesado, mas cara, é muito bom Black Glover, tu vai curtir, tu vai curtir E, mano, Touros Negros Cara, tu vai adorar e vai trazer participação de Touros Negros Com todo mundo cantando Fica a dica aí Imagina o Patu Papiros, a galera que fez o Omniverse Nossa Senhora, já tô viajando Enfim, então, salve, salve Iron É nóis Já deixa o like, se inscreve aí E bora pra tela de react, família Tá, estamos aqui Aqui a gente é rápido, gente E a gente é rápido, então, bora lá Porque sem medo algum Sem querer Enfim, o vídeo original tá na descrição, beleza? Do nada Pós Mixi Master Iron Master Desde muito novo eu fui forçado A usar meus poderes de ambos os lados Enquanto ele me puxava e me obrigava Eu caía no chão e chorava A minha mãe também teve traumas com esse homem Ela nunca mais foi a mesma Desde que ele partiu Olhando em minha face o que ela viu Aquele monstro horrível que a destruiu Água quente no meu rosto E a cada vez mais Eu não vou usar o fogo Renegando meu pai Eu não ligo se é preciso Só com meu lado direito Eu sei que consigo Cicatriz Revela cada dor que passou Meu lado esquerdo Um trauma deixado pra trás Porque sem medo algum Vou ser o número um E eu prometo que nunca vou ser igual Meu pai Reneguei o meu lado esquerdo Usando o sol direito O seu corpo eu irei congelar Não sabe o quanto eu te odeio Não te respeito Nem venha se desculpar A chama tome corrói Sorte quem me destrói Não desejo isso para o meu corpo Não sabe o quanto dói Você não é um herói Eu vou usar o seu fogo Quanta coisa passei Quanto eu já mudei Isso só eu sei Aluno da IOE Todos me olhando E não conseguem entender Porque somente Usa um lado Pra poder vencer Eu preciso de uma só coisa Pra compreender O meu pai deixou Minha mãe A beira da loucura A gente sabe Que não temos Que pedir desculpas Sem devor É o único que carrega essa culpa Vitória Você não pode entender Porque renego Esse lado obscuro Ele quase caído Levanta e dá um grito Para de brincar E venha com tudo Talvez eu devesse aceitar sim Eu consigo enxergar de novo No meio dessa luta Mostrando pro povo Eu não renego Mas o meu fogo Eu jurei que ia vencer E eu sei que vou O gelo é tão forte Vamos ver onde parou Você queria ver a força Que tem no eu dou Você já se queimou Eu entendo com o tempo Eu tenho que deixar pra trás Posso usar incendiar Você é melhor que o meu pai Eu preciso mais me controlar Só me equilibrar Sensacional Sensacional I am a ser na track Com mais um rap Eu reneguei o meu lado esquerdo Usando só o direito O seu corpo eu irei congelar Não sabe o quanto eu te odeio Não te respeito Nem venha se desculpar A chama só me corrói Só te queime e destrói Não desejo isso para o meu corpo Mesmo sabendo que ainda dói Eu quero ser um herói Eu vou aceitar o meu fogo Obrigado Midoriya Por me mostrar Que eu não preciso mais um lado A sua força de vontade Mostrando realidade Então isso que é liberdade Caindo a culpa e a temperatura Só mais uma luta Tudo já passou Todos temos traumas pra carregar Mas o certo é aceitar e saber que mudou Sensacional Sensacional gente Sensacional Iron Master Que doideira mano Que doideira Eu curti bagarai Gente Que delícia de rap Mano do céu Sensacional Não tem o que dizer Não tem o que dizer Eu adorei a batidinha Mano Pronto com o rockzinho Com a bateria Sensacional E eu Prestando atenção na letra Eu gosto de Letra de música Dá aquela história Tá ligado Que tu lembra da história De pá Renegou Daí mostrou Parte da luta do Midori Contra ele Nossa senhora Gente Sensacional Só tenho a agradecer Por essa obra-prima Faça mais Pra ver o Do All For One Ou melhor Do All Might Do All For One Do All Might Vai ficar legal na voz deles Nossa senhora Imagina só Então fica aí o desafio Então gente Deixa o like A gente tava em busca Dos 30 mil inscritos Então é isso Iron Master Sensacional Continua mano Só continua Continua Deixa o like Valeu Falou de Fui Fui